Olá, eu sou Sheila Ferreira e estou aqui hoje para conversar com você que ama o mundo pet e ama costurar. Você que quer entrar no mundo da costura, no mundo pet e ainda não tem muita habilidade na costura, ainda não entende como que funciona esse mundo pet. Então eu estou hoje aqui para anunciar para você, principalmente para você iniciante, para você que está cansado de gastar tempo e dinheiro em cursos demorados de modelagem. Afinal, modelagem não se aprende do dia para a noite, né minha gente? Eu estou aqui oferecendo hoje para você as minhas modelagens, a minha primeira edição. É uma edição especialmente feita para você iniciante, é uma edição especialmente feita para você que quer iniciar no mundo pet. Nessa edição você vai encontrar peças básicas e fáceis de fazer. Eu também vou estar ensinando você a precificar as suas peças, também vou estar falando com você, vou estar ensinando a você tudo sobre tecido para moda pet, também vou estar ensinando você, falando com você sobre máquinas que você vai usar para fazer a moda pet. Então você que quer iniciar nesse ramo, nesse mercado pet, não pode ficar de fora. Gente, parem de gastar dinheiro com cursos de modelagem. Ninguém merece você entrar num curso e ter que aprender ainda a calcular onde tem um terço, um quinto, um quarto. Gente, venha para o meu curso, aqui você já começa ganhando, porque você já tem os moldes todos prontos, todos no tamanho do pet. Olha que maravilha! É só imprimir, cortar a peça, costurar e sair e vender. Aí você anuncia no Instagram, no Facebook, na Shopee e começa a vender, começa a ganhar dinheiro. Afinal de contas, o nosso objetivo é fazer você ganhar dinheiro. O nosso objetivo é fazer você fazer sucesso. Então, gente, não perca tempo. Venha para o mundo pet, para a moda pet da Sheila Ferreira. Aqui você vai encontrar modelagens do RN ao 11, mais os tamanhos especiais. Somos a única empresa do Brasil que atende os pets do mini ao gigante. Você vai ter acesso à plataforma, às aulas, às videoaulas. São mais de 24 modelos. Em todos os tamanhos, totalizam mais de 300 moldes. E você vai ter acesso ao nosso grupo de alunas, lá no Facebook, a maior comunidade pet do Brasil. Onde você vai tirar as suas dúvidas, vai postar as suas peças e nós vamos trocar experiências. É uma maravilha! Não perca tempo fazendo cursos demorados de modelagens, onde você tem que aprender a dividir, a calcular. Venha para o moda pet da Sheila Ferreira. Aqui você encontra as modelagens todas prontas. Então, tudo isso que eu falei para vocês, por R$137,00. Ou em 10 vezes de R$13,70. Aproveite, gente, esse valor é por tempo limitado. Depois ele volta para o valor normal, que é R$497,00. Então, aproveita, não perca essa oportunidade. Tenho certeza que mesmo você, que não tem muita experiência na costura, vai conseguir fazer todas as roupinhas.